E aí A maneira foi nessa maneira fez sentido Mas a pink também que deu deu os bits aí Valeu também Tá nervosa? Birugot, acho que é dele Você vai ser detectado se você permanecer em este área Você vai ser detectado por hostiles, sua localização foi comprometida Ele está lá fora provavelmente de sniper Birugod, Birugod Levou Birugodizou Olha só que abusado Veja Veja Suicência Veja 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 We need to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. We need to locate a bomb, make your way to its location and defuse it. Please start up. 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 Watch the blast! Please start up. 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 Reload! Please start up. Swapping mags. Swapping mags. Awesome hands. Kill. Play them. Take them. Buddy will lose the lead. Swapping mags. Boa, Bira! Essa foi sincronizada. Tô ligado, tô ligado, tem que desarmar. Que time é esse, irmão? Que time é esse, irmão? A mira do manduco! Nossa jovem, que isso! Tchau! 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 Achei o aqui O tanque de tiro que você tem que dar mano É muito tiro Pra acertar um hipfire Você está entrado em um área de control de inimigo Deve agora Achei agora Achei agora Achei agora Come on! Acha que vai ficar por esse mesmo, derrubou o Birugod. Eu vou deixar você sair liso. Você também. Eu vou deixar você sair. 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 Tá de bobeira? Tá de bobeira? Tá de bobeirinha? Tamo junto, guys. Obrigado por assistir. Eu vou deixar você sair. Eu vou deixar você sair.